Alô, gente e vida, sou o narrador Alma, Coração e Vida, Olmstor Torek. Estou no YouTube e estou também no canal da Rádio e Canal Monumental. Pois, meus amigos, gostaria de dizer a todos que, na minha opinião, gostei muito da apresentação da Seleção Brasileira diante dos Estados Unidos, jogo esse que foi realizado há dois dias atrás. Seleção Brasileira parece que melhorou, nas mãos de Dorival Júnior, é outra Seleção, aparecendo novos valores, que até então não era visto, acabaram com a mesmice da Seleção Brasileira e gostei da Seleção Brasileira. Como também gostei, até me surpreendeu a Seleção dos Estados Unidos. Gente, que Seleção! Tem jogadores habilidosos, correndo com muita raça, com muito conjunto, um belo goleiro. Confesso que me surpreendi com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos a gente sabe que a tradição nunca foi de futebol, né? Então, estou surpreendido com a Seleção dos Estados Unidos. Um belo futebol. E gostei também da nossa Seleção Brasileira. Agora, ontem, tivemos mais uma rodada, onde a gente assistiu a equipe do Grêmio jogando no Maracanã com o Flamengo. Era o que se esperava. O Grêmio, sem um centroavante, sem um atacante, o Grêmio não decepcionou. O Grêmio fez o que pôde. Porque o Flamengo é Flamengo, né, gente? Tem que dizer, o Grêmio pegou uma máquina pela frente. Mas acho que o esquema tático que o Renato botou, não decepcionou. Perdeu de 2 a 1, não levou goleada. Teve muita posse de bola também, junto com o Flamengo. O jogo foi lá e cá. Claro que o Flamengo é muito mais equipe. Então, dentro da atuação, dentro do esquema tático, diante daquele público maravilhoso, acredito que o Grêmio não decepcionou. Fez um bom futebol, mas agora está naquela sinuca de bico, né? Não é fácil. Joga domingo agora. Jogando de 3 em 3 dias. Joga domingo com o Botafogo. Depois joga na quarta-feira com o Fortaleza. Tudo fora de casa. E depois joga com o Palmeiras. Mas, gente, 3 em 3 dias não é fácil. Até que o Grêmio está rendendo bem. Tentaram falar do preparo físico do Grêmio ontem. Não achei nada de errado. O time do Grêmio está bem. Está bem. Passar o que está passando, o time do Grêmio, está bem. O esquema do Renato está certo. Não tem o que inventar. É aquilo ali, gente. E tentar substituir. Tentar trocar algumas peças para tentar chegar lá. Eu não estou desmerecendo o Flamengo. Mas eu acho que se é mais um pouquinho, o Grêmio empatava aquele jogo. Com a camisa, com a garra, com a raça. Tenho gostado muito das atuações do Grêmio. Repito. Apesar de tudo, perdeu por 2 a 1 para o Flamengo. E repito. Não decepcionou. Torcedor monumental. O Grêmio não decepcionou. Por outro lado, o Internacional. Internacional jogou com o São Paulo. No estádio. Heriberto. Em Criciúma. E empatou em 0 a 0. Um jogo, onde companheiros que lá estiveram, falaram que o Internacional deixou muito a desejar no seu ataque. A bola quase não chegava no ataque. O centroavante do Internacional quase não teve trabalho. Não viu o jogo. Estou falando o que alguns colegas falaram ao final do jogo. E eu estou dando credibilidade a eles. Mas o Inter empatou pelo Brasileirão com a equipe do São Paulo em 0 a 0. Foi um empate. Então a dupla renal passou por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, domingo, temos mais uma rodada, tanto para Grêmio como para Internacional, que a gente só se queixa e só fala, gente, do que a gente passou. Do que o Rio Grande do Sul está passando. Porque as nossas equipes, tanto de Grêmio como de Internacional, tiveram 35 dias parados. 35 dias sem tocar em bola. Sem ter preparo físico. Tudo embaixo d'água. Todos nós sabemos. Foi uma catástrofe. Então, acredito que dentro do que está... Eu não posso falar muito no jogo do Internacional porque não vi. Mas acredito pelo que eu vi, principalmente do Grêmio. E acho que o Inter também, com os resultados, não vem decepcionando. Não vem decepcionando. Os dois times gaúchos estão fazendo o que podem. Porque, gente, passar o que nós passamos, só Deus sabe. Mas nós vamos dar a volta para o Chile. Vamos. Agora, em julho, já fica pronto o Beira Rio. Já estão anunciando o Grêmio para o mês de agosto. O Grêmio já volta a disputar as Libertadores, parece, pela Arena. Já plantaram nova grama. Em seguida, é só pegar uma próxima chuva que pega esse final de semana aí. E aí, a coisa toda vai melhorar. Se Deus quiser. Nós vamos voltar. Vamos sair dessa. Os jogadores vão voltar para o Rio Grande do Sul. Para rever seus familiares. Matar a saudade de suas famílias. Enfim, ficar com as suas famílias. E depois voltar a jogar futebol tranquilamente. Tanto com a camisa do Grêmio, como com a camisa do Internacional. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela atenção. Continue me acompanhando no canal do YouTube. A Hora do Futebol com o narrador Alves Tortorelli. E me acompanhe também em cinco canais da Rádio e Canal Monumental. Tá legal, gente fina? Tá legal, gente nossa? Gente da mais alta qualidade. Grande abraço. E obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção de todos vocês, viu? Fiquem conosco. Continue conosco. Tchau.